Pela sua cara que eu nem sabia o que você vai me perguntar Gabile, você lançou há pouco tempo o clipe da sua música Vale Tudo Pra você, no relacionamento, vale tudo mesmo? Vale, gente Essa música foi inspirada totalmente na Gabile É minha personalidade mesmo Eu trago muita verdade nessa música Eu acho que se você ama a pessoa, né? Dente, pato e parede, vale tudo Na sua performance no Polidense Você já fez alguma aula? Já fez alguma cena exclusiva pra sua namorada? Chega com vontade, só não vai se apaixonar Tô curioso? Olha, eu nunca fiz porque eu nunca tive a oportunidade de estar Eu não tenho namorada, tá? Só pra deixar bem claro Mas nunca tive a oportunidade de estar com alguém onde tivesse um Polidense Eu acredito que se eu tivesse, eu faria de boa Porque eu sou super a favor dessas coisas, super desinibida Eu acho que vale tudo você tá com o cara ali, satisfazer de todas as formas Eu super faria Polidense E por que? Você gostaria que fizesse pra você? Amar Amar Por isso que você ficou curioso, né? Entendi Adorar Quando você está no seu carro Escutando música Pra que tipo de som você aumenta o volume? E pra qual tipo de som você abaixa? Eu aumento pra uma madeira tá cheia Tipo ginecologista E eu abaixo pra rock, gente Eu não sou um fã de rock Aí eu abaixo Agora conta pra galera Rola de pegar fã no momento que é tarde Gente, eu nunca peguei um fã É... Não sei, não Não posso dizer Mas eu acho que não Porque a partir do momento que eu tô ali no show Que eu chego pra cantar e tal Eu levo muito o lado profissional Eu até perguntei se você se tranca com as suas fãs no camarim e tal Mas você é homem Pra você é bem mais fácil, né? Porque eu que sou mulher fica muito mais complicado Então eu vou mesmo pelo lado profissional Trato todos os fãs iguais E nunca rolou da pegação não Agora o momento verdade ou consequência Verdade que no seu camarim não pode faltar chocolate? É verdade Eu amo chocolate, gente Mas não era pra eu botar isso em público, né? Agora cadaram comigo, mas tudo bem É verdade que você já recebeu cantadas até de mulher? É verdade Isso é muito comum hoje em dia, né, gente? Eu tava fazendo um show em Rio das Ocho E a menina subiu no palco pra dançar E aí ela, não, Celinho, não, beijo, pelo amor de Deus Eu fiquei, não, calma aí Calma aí Mas se tornou mais comum porque Hoje em dia os homens Não chega, eu entendo isso Fica só assim, ó Não chega Eu tô aqui, ó Encalhada, solteira E não chega ninguém, gente Tá complicado o negócio Tão perdendo as mulheres por causa disso Aqui, ó Tímido Tem um exemplo aqui do meu lado Uma pessoa tímida Ó, calma É verdade Que você chupou chupeta até as patinhas? Não, gente Acho que eu larguei a chupeta Eu acho que eu nem cheguei a pegar a chupeta Chupar é o tipo? Chupeta Chupeta não E em 2016, Gabi Qual são as estruturas de atos, os planos? Então, eu tô iniciando A gente acabou de lançar Vale Tudo O clipe, tá maravilhoso E daqui a um mês, mais ou menos A gente já vai estar lançando outra música nova Que vai vir com tudo aí Será um outro funk Só pra se adiantar ter aí E a gente tá com uma ideia bem legal Que eu acredito que Vai chocar vocês Porque o polidense já chocou um fogo As pessoas imaginaram Nossa, se a Gabili vai aparecer assim Ansado como polidense Como mulher, não sei o que Enfim, a próxima pode ser Que seja uma outra surpresa E eu tô muito feliz e ansiosa Pra mostrar o trabalho pra vocês É isso Gente, esse foi o Papo Reto com o MCTH Com a minha parceirinha Gabile Assinem e se inscrevam no canal da Rádio FMJ Pra vocês assistirem com exclusividade É o bicho E aí 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 E aí